Fala galera, sexta-feira e é dia de conferir a agenda do final de semana. Roda a vinheta! Hoje, sexta-feira, na Planet Dance, tem o comando do DJ Gabriel e do DJ Teta tocando as melhores músicas a noite toda. E também tem a inauguração do Bar Paradise, na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Banrisul. E no Recanto dos Sabores tem Rodízio de Pizza. Amanhã, no Clube Náutico Tapense, tem a Festa da Tequila, no comando DJ Luquinhas e DJ Teta. Ingressos antecipados a R$ 20,00. E no Aldeia Pub tem show com Marcos Vigolo e Juan Pedro Vigolo.